Fala, e aí pessoal, bom dia. Galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu achei muito interessante essa ideia de colocar um varal pra você pendurar roupa, colocar brinquedo pra quem precisa, é muito legal e eu viciei nisso, viciei a ajudar. Por exemplo, agora aqui no porta-mala do meu carro tem um saco enorme de brinquedo que as crianças foram crescendo e não foram brincando mais. Aí o que eu falei? Ah, não vou vender, né, meu? Aí eu peguei a sacola cheia de brinquedo, coloquei no carro aqui vou mostrar pra vocês aqui. E vou subir agora e vou colocar lá perto do varal. Aí o pessoal passa, as crianças e tal e leva embora pra brincar, sei lá o que vai fazer. É muito legal, galera. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, galera. Olha aqui o tanto de brinquedo. A sacola imensa de brinquedo. Gente, eu tô filmando não é pra ganhar like, passar a aparecer, não, tá, galera? Tô falando que é legal a gente ajudar as pessoas, tá bom? Antes que venha a gente engraçadinha falar merda aí, tá bom? Eu vou colocar lá no varal pra vocês dão uma olhadinha. Ó, o nome, galera, ó. É Varal Solidário. Legal, né? Aí eu vou filmar aqui, eu deixando lá. Vamos ver se vai demorar muito pra alguém pegar, né? Vamos levar lá. Eu tenho brinquedo pra caramba aqui, hein, galera? Vamos deixar aqui no Varal Solidário. Aí você deixa aqui. Vamos filmar, mas não vai demorar muito não, galera. O pessoal vai pegar rapidinho. Porque o pessoal já conhece ponto, né? Ó lá a sacola, galera. A única coisa que eu tenho medo, assim, tipo, falar pra vocês é o mau elemento pegar e vender pra usar droga. Só que se a gente for pensar desse jeito, a gente nunca ajuda ninguém, né? Deus sabe do nosso coração e sabe por que a gente tá fazendo isso, né? Então a gente tem que ajudar. Mas é muito legal, galera. Sempre eu coloco alguma coisa aí no Varal Solidário. Opa, já tem alguém indo lá. Ele tá olhando. Às vezes tem filho, né, galera? Olha lá. Não demorou nada, meu. Foi em questão, tipo, de um minuto, dois minutos. O cara já foi lá olhar. Às vezes tem filho, né, gente? Dá pro pessoal, não pegou, não pegou, não pegou. Esse daí deu pra ver que é... Bom, não sei. Ele foi lá pra ver se tinha alguma coisa de valor. Eu tô torcendo muito pra que seja, sei lá, uma criança. Alguém que precisa muito de brinquedo, sabe? Uma criança que não tem brinquedo pra brincar. Eu já passei por isso. Eu sei que é muito difícil, gente. Não ter brinquedo pra brincar, tal. A mãe e o pai não tem dinheiro. Sei lá. É, tô aqui na fé, na esperança que vai ser alguém que precisa de verdade. Esse aí só foi lá pra encher linguiça, só. Eu tô parecendo investigador. Sabe? Tô parecendo investigador. Ai, galera. Já, já sai. Já, já sai, hein? Vamos ver. Vamos ver o que vai pegar. Ó, tô parado aqui ainda. A sacola continua lá. Muita gente olha e tal. Bom, se não pegou é porque não precisa, galera. Graças a Deus. Vamos torcer pra que alguém precise de verdade, né? Alguém que pegue aí que precise mesmo. Vamos ver. Galera, acabaram de pegar aqui os brinquedos, mas eu decidi não filmar o rosto, decidi não filmar, porque acho que a gente tem que ajudar e mostrar quem a gente tá ajudando, né? Porque eu acredito que não precisa disso. Se você se sente bem com você, se sente bem com Deus, faz sua parte. Ajuda as pessoas sem precisar mostrar, né? Porque é até chato. Já pensou a pessoa pegar lá, vou mostrar a cara dela, vou conversar com ela. É chato, né? Mas é isso, galera. Eu fiz minha parte. E você? Já fez a sua parte hoje? E, pessoal, lembrando, não tenho nada contra. Quem quiser filmar, mostrar, pode filmar. Cada um faz o que quiser na sua vida. Eu não sou contra, gente, galera. Porque a pessoa tá filmando, mas pelo menos ela tá ajudando alguém, né? Então, pra mim, eu sou a favor de ajudar, independente. Tá bom? Um grande abraço. Ah, galera, curte aí, tá bom? Segue aí.